E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho. Vamos embora pra mais um Papo de Scooter aqui. Hoje o cara não anda de scooter, mas tem uma vasta experiência aí em viagens. E a galera tá querendo viajar de scooter aí, velho. Compartilhar a experiência com um cara desse. É show de bola. Ruba, do canal do Ruba. Boa noite. Como é que você tá, velho? Beleza. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, maravilhoso. E compartilhando com você aqui, melhor ainda. Bom, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade, o convite, né? E essa oportunidade de estar aqui no Papo de Scooter. Pra mim é uma honra esse tipo de convite e falar sobre a nossa paixão, né? É motociclismo e motociclismo. É, né, Ruba? É como eu falo. A moto, na realidade, não tem tamanho. Você tem a sua moto e tem que adaptar a sua vida. Então, acho que vale a pena. Se você quiser viajar, você pode viajar tanto com a Ving Trail como o scooter. Eu acho que vale muito a pena. Agora sim, cada um com suas limitações, seus planejamentos. E claro que cada um tem suas peculiaridades. Mas eu acho que viajar é a melhor coisa que a gente pode fazer. É isso mesmo. É, Rafael, eu tava até comentando um pouquinho antes aqui. A gente tá batendo um papo, né? É assim, eu viajo muito. A minha moto agora é uma Big Trail. Apesar de já ter tido muita moto, viajei já com motos de menor cilindrada. E eu fico muito contente porque tá entrando no canal do Ruba lá muita gente que tá pedindo dica pra viajar com moto de menor cilindrada, né? E eu falo. O canal é assim, é democrático, né? É como você aqui. Se eu tá me chamando ou eu ando de Big Trail e falo muito de scooter, viajar com scooter, né? É assim. É exatamente isso. Eu acho que a troca de experiência sempre é válida. Várias coisas. Pronto, quer ver uma coisa que eu achei muito interessante lá no seu canal? Eu aprendi lá sobre a chave reserva. Veja, isso é uma liga que vale pra qualquer moto. E no meio do canal aqui teve um amigo meu que veio viajando e a moto, ele prendeu a moto no baú, a chave dele no baú. Eu disse, olha, se tivesse levando a chave reserva, ele fez, eu não deixo mais, ele vou botar agora comigo. E eu aprendi aqui, ó. E eu aprendi no seu canal. Muito legal. Legal, legal. Bacana. Então, e qual foi assim a tua primeira viagem? Já foi com a moto já de alta cilindrada ou foi ainda com baixa cilindrada? O Rafael é o seguinte, eu comecei a viajar muito, em meados assim de 2003, 2004, viajei muito pelo Brasil, tá? Eu comecei viajando não, com moto de baixa cilindrada, depois viajei com moto custom, fiz muita viagem mesmo, viagens longas, mas o nosso território é muito grande, né? E a primeira viagem, que eu posso dizer, a viagem mesmo internacional, foi uma viagem que o planejamento não era meu, o planejamento estava muito bem feito, mas eu viajei com dois amigos. Eu fui para São Pedro de Atacama, no deserto do Atacama. Eu viajei com eles, eles iriam encontrar com as esposas em Bariloche, iam descer um pouco mais, e eu fui até São Pedro e voltei e fiz uma coisa que eu aconselho a muita gente não fazer, apesar que tem muita gente procurando esse tipo de viagem, que é viajar sozinho, né? Eu fui na minha primeira viagem internacional, voltei sozinho. Não aconteceu nada, não tive nenhum problema, mas assim, é um negócio que eu não deveria ter feito hoje, e hoje com essa visão mais de planejamento que eu tenho, eu acho que eu não deveria ter feito. Tem muita gente também que pergunta aqui sobre viajar sozinho. Eu, particularmente, gosto de viajar sozinho, mas é como eu digo, a gente já tem uma certa experiência na estrada, então você vai adquirindo com o tempo. E se você vai começar, o ideal é que você comece aos poucos, com amigos, com viagens curtas, para poder, se tiver certas situações, porque tem situações que a gente passa na estrada que é perigoso. Pode quebrar a moto, pode furar um pneu, pode acontecer várias coisas. Você pode passar mal também, pode acontecer de uma desidratação, de uma coisa desse tipo, e o ideal é que alguém saiba que você esteja ali, né? Nessa viagem mesmo, quando eu estava voltando, eu tive uma situação que foi aí que eu realmente me preocupei em poder dar alguma coisa errada. Teve uma hora que eu parei no deserto mesmo, para tirar uma foto, achei, teve um cenário legal, falei, ah, vou bater uma foto. Desliguei a moto e tal, dei um tempo, tomei uma água, e aí cai aquele negócio, você fala, pô, estou sozinho no mundo e sozinho mesmo, não passa carro aqui há minutos, né? Então, você fala assim, se eu bater na chave agora, por alguma situação a moto não pegar, né? Então, é isso. Quando você está com um companheiro, é diferente. A moto dele, ele pode buscar ajuda e tal. Você está num lugar que não tem comunicação, não tem ninguém, com caído do sol, pode fazer uma temperatura negativa e tal, começa a gerar um risco, né? Então, não é isso que eu falo, é isso mesmo que você falou. Nas primeiras viagens, eu não aconselho. Depois, você tem um pouco mais de experiência, às vezes até a necessidade da pessoa viajar sozinha, né? Porque eu tenho um outro vídeo lá, não sei se você viu, que fala sobre companheiro de viagem. É muito difícil, você achar um cara que tem a mesma tocada sua, que gosta mais ou menos das mesmas coisas e tal, não é fácil, não é fácil. E até porque um companheiro de viagem, exemplo, se não tiver muito entrosado com você, pode ser até muito pior a tua viagem, porque pode dar um problema grave aí no meio dessa viagem, exemplo, você está com um companheiro que começa a não estar entrosado com você lá no meio do deserto do Atacama e dá um problema, e aí? Como é que faz? Exatamente. Começa a ter divergência aí de planejamento, acho que não é legal, mas tem que estar muito bem. A pessoa que está viajando com você, né? E assim, essa pessoa, falando um pouco lá do que eu falo no vídeo, você chega a situações que se assemelham a do estresse, né? Sim, sim. Elas são minimizadas porque você está fazendo um negócio que é prazeroso para você, mas assim, você sente fome, sente frio e tal, e isso é tudo cabeça. Se a pessoa não consegue equilibrar isso aí lá no meio, como você vai no deserto, ou lá pra baixo no Ushuaia e tal, começa a complicar realmente, né? É, exatamente. Mas eu acho que assim, sabe, Ruba, eu acho que também parte muito do planejamento desde o começo, e eu sei que teu canal foca muito em planejamento, então assim, é muito legal, tu tem até um curso de planejamento, né? Fala um pouquinho aí desse planejamento aí, desse curso de planejamento. Uma coisa que eu queria comentar, e assim, teve no início ali, quando o pessoal começou a acompanhar mais o canal e tal, pô, mas você só viaja de Big 3, essas dicas são só pra moto de alta cilindrada? Não, aí era justamente isso, eu falei que é pra incentivar o mototurismo, né? E aí, o que que eu comecei? É o que você falou, as dicas pra viagem com alta cilindrada ou baixa cilindrada, mais ou menos são as mesmas, não muda muita coisa não. E é você ter um planejamento legal, porque, pra mim, é minha opinião, até falo disso num vídeo, isso te deixa livre. Quando você tá bem planejado, você tá sabendo o que você tá fazendo no meio de uma viagem, até porque, o teu planejamento, ele, dificilmente, ele vai sair tudo como você planejou. Você vai ter mudanças no meio da... E você sabendo o que você tá fazendo, até pra alterar o planejamento, fica legal. Sim, claro. O que você tá... E assim, quando eu falo de planejamento, é tudo, não é só o roteiro, você, a tua bagagem, que altitude você vai pegar, se você tá levando medicamento, se você tem aquele negócio do mal das alturas, se você leva medicamento pra minimizar isso aí, a temperatura que você vai pegar, se você tem uma pane na altitude, que roupa você vai ter pra não te dar uma hipotermia. Muita gente não pensa nisso, né? E fica perigoso. Pode ficar perigoso. Uma manta térmica, um kit de primeiro socorro, você tem que ter isso. Agora, pra você ter isso e saber o que levar, você precisa ter esse planejamento. Essa base é que é a coisa mais importante. E é claro que tem coisas que no meio da viagem, você faz certas alterações no trajeto, porque às vezes, vamos supor, exemplo, vou dar uma... o que aconteceu comigo. Uma vez a gente tava fazendo estrada real, e quando a gente chegou em São Paulo, a gente tava em Guaratinguetá. A gente visitou Guaratinguetá e disseram, vocês forem a Aparecida? Não, Aparecida. Aí a Basílica fica aqui a 6km. A gente, no nosso planejamento, não tinha colocado a Aparecida. Mas a gente tá aqui, 6km, vamos visitar. Então, veja como aparece coisas assim no meio do trajeto, que a gente não. Como a gente tava com o tempo, então beleza, então vamos lá, vale a pena. Então, são coisas que vão aparecendo que às vezes você não consegue planejar 100% do teu trajeto, nem conhece o local. Tipo, eu não conhecia lá. Então, isso aí apareceu com... Então, é bem legal que você tem como fazer certos ajustes no planejamento. Isso aí, rapaz, você lembrou bem. Às vezes o planejamento, não é só isso, né? Você minimizar risco e tal. É você passar por locais turísticos que você quer visitar também, né? Isso que é legal do planejamento, você conhecer onde você tá indo, né? Isso é muito, muito legal mesmo. E assim, diz assim, o que que, assim, já passasse por alguma situação meio complicada durante alguma das viagens, assim, que tu sessicou, rapaz, agora essa daqui foi uma situação complicada? Eu já, eu já. E assim, foi exatamente nessa primeira viagem, apesar desse planejamento ter sido muito bem feito, é assim, eu tava com uma pessoa, tava viajando com uma pessoa que ela tinha um perfil um pouquinho diferente do meu. E eu costumo brincar, que perfil que é esse? Eu, assim, esse cara é assim, se você fala assim, olha, o caminho da esquerda tem um leão bravo. No da direita, não, tem um gatinho, ele vai pelo do leão bravo. Então, o perfil desse cara era assim. E o que aconteceu? A gente chegou no Passo de Jama, que é a fronteira que liga o Brasil com a Argentina, você passa a cordilheira, aí depois você entra no Chile, né? A gente chegou tarde, o sol já tava se pondo. Tarde lá, nesse, quando a gente fez a viagem, era umas oito e meia da noite. E assim, a temperatura, quando o sol se foi, a temperatura baixa demais. O que aconteceu? Lá dentro da doana, os guardas falaram pra gente, ó, os caminhões param e dormem aí, porque eles só vão amanhã de manhã. Vocês não vão passar agora, né? O cara falou, não, mas vamos passar agora. E passamos a cordilheira, a gente começou a demorar muito, a gente pegou parte da madrugada. O que aconteceu, Rafael? E aí foi uma deficiência minha do conhecimento, que eu falo, a temperatura baixou tanto e minha roupa não tava preparada pra isso. Eu comecei a me preocupar, porque a minha mão, eu não conseguia mais apertar a embreagem nem frear. Eu tive que parar uma hora, acelerar a moto e botar com a luva no escapamento pra sentir de novo. Isso, assim, pra dar uma hipotermia, por exemplo, se tivesse um problema dar uma hipotermia, é um risco, né? E aí, assim, eu rezava, eu lembro que eu rezava pra começar a baixar a altitude logo, que tem uma descida muito íngreme se você chegar em São Pedro. Eu tava esperando chegar, e quando chegou, começou a aumentar a temperatura e beleza. Então isso é uma das coisas, assim, que eu tô lembrado agora, né? Mas legal, legal. É muito bom exatamente isso, pra gente ter muito cuidado na hora que a gente vai no local, principalmente se a gente não conhece, né? Se você já tivesse passado por lá, com certeza é vindo. Então, ó, é melhor a gente segurar. Então, por isso que o planejamento realmente é muito, muito importante mesmo. Uma roupa, né? Uma roupa mais, né? Hoje tem segunda pele de nível pra neve, tem a tecnologia na roupa, eu falo isso num vídeo e tal. Então é isso, é você conhecer isso aí, você vai conhecer com o tempo, né? Até outra coisa também é o terreno, né? Pra saber se a tua moto se adequa ao terreno. Porque eu vejo que, pronto, você indo pra Ushuaia tem muita estrada de hippie, né? Por exemplo, o cara for de PCX pra um negócio desse, vai ser complicado, ou dá pro cara passar? Não, sabe o que eu acho, Rafael? Assim, eu, agora eu penso um pouco diferente. Eu acho que dá pra você fazer tudo com qualquer moto. E é o que você tá falando sempre, com o planejamento. Tudo bem, aí você tem que ver o quê? Você vai com uma PCX, ela, a suspensão dela, talvez seja exigida demais. E aí você tem que ver até a manutenção da moto lá. Porque pode quebrar uma peça que quebra mais, você deve saber melhor do quê? O que que quebra na suspensão da PCX, pode quebrar lá. Você levar um ou outro, levar uma chave pra você. E o tempo? Se você fizer em menor tempo, não fizer como embaixo, e levar mais tempo, eu acho que você faz. Ah, seria ideal outra moto? Sem dúvida, pra esse tipo de terreno. Sem dúvida. Mas assim, não te limita. Eu não limita, hoje eu não limito mais ninguém. Fala assim, roubar, pô, eu vou de mobilete pra... Vai, cara. Só que você tem que planejar pra isso. Você tem que saber que pode quebrar uma peça da tua moto, e levar essa peça pra consertar. Você tem que saber que tem o pneu não apropriado pra aquele tipo de terreno, não trocar o pneu. É isso, mano. Engraçado, é exatamente isso. Eu fiz uma entrevista aqui com o André, o Arthur. O Arthur Brito, de Portugal. Ele fez de Portugal pro Nepal, numa PCX. E, velho, ele cruzou tudo, passou, cruzou a Índia e foi de PCX. E olha, e a PCX dele, toda original, ele não mexeu absolutamente nada. Então, eu mudei, eu percebi que eu comecei a acompanhar o teu canal, um monte de canais, e o pessoal faz, assim, faz essas viagens e que boa. Fazer ter um probleminha aqui, ter um problema, o cara se vira, ou planejou, levou a ferramenta, levou a peça e tal. Vai, toca. Por isso que eu acho, assim, a moto não é limitador. O que é limitador, hoje, e eu bato muito nisso, acho que é a falta de planejamento. E não pode limitar o cara. Outra coisa que a pessoa que tem que ter um planejamento muito bom é quanto às documentações em relação às aduanas, tudo isso. O que que a pessoa precisa, tipo, aqui na América do Sul, de documentação pra poder viajar? Eu acho que complica um pouco, assim, na América do Sul, a gente tem muito país que você vai só com a tua identidade, não precisa nem ir no passaporte, né? Eu falo pro pessoal levar o passaporte que é legal você ter um carimbinho lá, né? Você vai lá pra levar o Machu Picchu, ter um carimbo comemorativo, essas coisas. Mas, assim, tem muito país que você entra com a carteira de identidade. Complica um pouco, só, a documentação da moto, principalmente no Chile. Eu vi essa última vez que eu fui, quando a moto não tá no nome do piloto. Certo. Se a moto tá no nome da pessoa jurídica, se a moto tá no nome de outra pessoa, então, tem uma autorização que você tira e lá, eu tenho até um vídeo que explica que tem essa documentação lá. Mas existe aqui no Brasil. Você tem que fazer uma autorização, tem que ir até o consulado do país, eles batem um carimbo, autorizam. Isso eles pedem. Quando não tá no nome do piloto, eles pedem. No Chile tem uma outra coisa na doana, que eles revistam e veem muitas motos. Mas, na última vez, na minha moto, eles abriram a bagagem, que é levar fruta, legume. Nada pode ser levado do Brasil pro Chile, de alimento. Porque aí, depois que eu fui estudar, a cordilheira é uma barreira biológica pra não levar praga por causa das vinícolas, né? Certo. Então, isso que eles se preocupam, não levar nenhum produto com praga e tal. Então, eles abrem a mala mesmo, só que não pode levar nenhum alimento. Bom saber disso, exatamente. A Rebeca, da Bisoca Viajante, também viajou. Ela fez de Bis, de São Paulo pro Chile. E ela disse que perdeu quase o dia inteiro nessa doana lá do Chile, porque a fila era muito grande. Eles estão muito exigentes lá. Eu não sei se é só isso, mas, assim, eu acho que ela pegou aquele passo... Agora, eu me esqueci dos caracoles, né? Sim, foi. E lá, eles exigiram demais. Abriam... Na verdade, do grupo, eles abriram todas as malas da gente. Fizeram abrir as malas, olharam. Foram simpáticos, em nenhum momento agressivos, mas eles estão olhando mesmo. E documentação é isso. Eles perguntaram a primeira coisa se eu era o... Se a moto estava no meu nome, né? Quando não está, eles pedem um outro documento. Aí tem o negócio das vacinas, da Anvisa, alguns países pedem. Pedem, mas a doana, geralmente, eles não pedem. Eu levo, por exemplo, pra Peru, Equador, acho que eles pedem aquele papel da Anvisa, que você tomou a vacina contra a febre amarela. Mas aí, eu acho até uma coisa assim, não é nem por exigência, mas é legal você próprio se vacinar, pra que você não tenha a doença. Acho que eu tomei também febre amarela, acho que quando eu fui pro Chile, também eu tomei. Mas eu acho que vale a pena. É feito, muita gente fala, às vezes, a escuda, você pode andar descalço, o poder até pode. Não deve, porque num acidente que tá aí, você vai botar o pé no chão. Então, eu acho isso uma temeridade. É feito a vacina, eu acho que vale a pena. Bom senso. É, bom senso, bom senso, exato. E em relação, assim, a uma viagem que tu mais gostou, assim, que tu dissesse, não, essa viagem vale a pena fazer de moto, porque é sensacional. Rafael, aí você, ó, é difícil, cara. Mas você não vai acreditar. Acho que a viagem que eu... Tem duas, tá? Vou eleger duas, né? A que eu mais gostei é nacional. Por incrível que pareça, fiz com uma XRE 300, que foi a BR 319, a Rodovia Fantasma, que a gente chama de Rodovia. BR 319, aí chegamos em Manaus, colocamos as motos num barco, vai até Santarém e descemos pela Transamazônica, São Paulo. A gente sai de Porto Velho. Pô, é... Dormir no meio da Amazônia, e a gente dormiu naquelas coisas da Embratel, né? Dormir lá é uma emoção que, ó, até falando agora me dá saudade. Saudade. Então, pra mim, é a primeira viagem. Se tem conforto, não teve conforto em nada, cara. Muito planejamento, não tinha, né? A gente não tinha... Você não tem um lugar pra você parar e comer, não tem um grau, né? E a outra que eu posso eleger, a última que eu fiz, porque essa foi, assim... Pra mim, foi mais uma aula na minha vida, assim. Foi mais um aprendizado, né? Porque a gente foi com quatro pessoas, quatro pessoas de perfis diferentes, o planejamento tava todo comigo. E aí, você lidar, lidar com essa liderança... Quando eu falo liderança, precisa tomar muito cuidado. Não é uma... É o que eu falo, não tem nada a ver com o chefe, né? Sim, sim, sim. Mas eu acho importante numa viagem, se tiver um grupo, ter um líder. Um cara que, pelo menos, dá o norte. Perfeito, sim. E lidar com essas diferenças foi interessante pra mim. Até pra proteger a viagem, né? O objetivo final. Foi bacana, assim. E o Shuaia, assim... O Shuaia, a cidade mesmo, não tem muita coisa. Mas chegar até lá foi bem legal. Porque é aquela história, né? Na realidade, a viagem de moto não é só o destino final. É todo o trajeto que é a viagem, né? Exatamente onde você tá aproveitando. Porque muita gente diz... Ah, o seu exemplo, vou viajar pra São Paulo de moto. Não, não é São Paulo. É o trajeto até São Paulo que é que compensa tudo isso, né? É isso aí, isso aí. Legal. E assim... O Shuaia é exatamente isso. Na verdade, quando você chega lá, cria até uma decepção. Porque é uma cidade portuária, né? Uma cidade lá não sim nenhuma, mas é portuária. Lógico, os passeios lá, tem alguns passeios interessantes e tal. Mas assim, até você chegar lá, é o Calafate, Perito Moreno e tal. Esses lugares são maravilhosos. A própria carreteira austral, né? Você passar pela Ruta Sébio. São locais, assim, que são bem bacanas de ver, de conhecer, né? E tá aqui, tá aqui perto, né? Se a gente for pensar bem, a gente às vezes sai... Tem, lógico, tem coisas interessantíssimas na Europa, Estados Unidos e tal. Mas, pô, tá aqui do lado. Tem muita coisa bacana aqui perto pra fazer, né? Eu vi também uns vídeos que tu fizeram nos Estados Unidos. Foi que tu fizesse lá, que tu alugasse uma moto lá, como foi? Isso, foi. Lá, Rafa, foi o seguinte. A gente alugou... Ah, tô até com a camisa aqui da Eagle Rider, não fazendo propaganda, mas eles fazem um trabalho legal lá. O roteiro não pegamos dele. A gente fez o nosso roteiro, né? Até o amigo meu que foi, eles já estavam com esse roteiro há muitos anos. A gente saiu daqui, descemos em Los Angeles, alugamos, já estavam alugadas as motos. E aí que eu falo que o serviço é diferenciado, que é só você dar o nome, já tá a moto lá, com teu nome colado, bater na chave... No aeroporto? Perto do aeroporto, era perto. E aí a gente fez o oeste americano. Fizemos parte da Rota 66, né? Fomos até Four Corners, aí subimos Las Vegas, fizemos todos os pontos turísticos, São Francisco, Carmel, aí a California One, né? Que é aquela... pelo Pacífico ali. Foi sensacional. Assim, é uma viagem que você pode fechar tudo, ela... Isso eu te falo. Estados Unidos, você pode fechar lá inteirinha, pela internet da sua casa, tudo vai dar certo. O que é que o negócio está errado, né? Realmente é muito, muito legal. E o bom é que tem empresas que fazem esse tipo de coisa, né? Eu falo muito aqui no Brasil, a gente tem muita falta de exemplo. Se eu quiser alugar uma moto para fazer uma viagem, infelizmente aqui em Recife a gente não tem ninguém que bloque moto. Então você fica limitado à sua moto. Então lá nos Estados Unidos você tem uma moto para você poder alugar, fazer uma viagem dessa e não tem mais devolver e voltar, né? O Rafa, outro dia eu tive uma pergunta no vídeo do canal. Ele falou, Ruba, você conhece alguém que aluga? Aqui em São Paulo tem, mas eu falei para ele, se você alugar para fazer uma viagem internacional, cara, é proibitivo. O valor é muito alto. Sim, sim, sim. O valor fica muito alto. Entendi. É diferente. O agroestadinho é alto. Ué, não digo que é barato, mas assim, aqui é muito mais caro. É muito mais caro. Lá é uma coisa que, assim, factível, né? Dá para se fazer, né? Dá, dá para fazer, exatamente. Não fica um negócio, sabe, que te arranca o olho da cara. É, mas é porque também aí eu entro para o outro lado também pensando assim, como deve ser uma coisa que muita gente faz, então acaba diluindo lá, porque muita gente já é corriqueiro fazendo. É mais fácil ter empresas que surgam essa necessidade. Tem duas, é isso também. Você tem razão. Você quer ver uma coisa que tem muito nos Estados Unidos e muito na Europa. É empresa de tour guiado, né? Porque a Eagle Rider lá é uma empresa de tour guiado e aluga a moto, né? Pô, nesses lugares tem muita empresa que faz isso. Aqui no Brasil, agora que está começando, tem algumas que começam e não começam muito de forma profissional, né? O negócio até vem, eu venho pensando muito. Não começa de forma profissional e acaba, né? Porque é aquele cara que é apaixonado por moto e começa uma empresa. Mas assim, quando você começa uma empresa, você tem que vender um serviço extremamente profissional e bom, né? Perfeito, exato. E aqui tem um espaço para essas coisas, por exemplo. Tem, tem, com certeza. E outro, tem muito turista internacional que quer conhecer o Brasil. Tudo bem, a gente tem uma fama de um país meio complicado em relação a saldo e tal, mas a gente tem muitas belezas naturais que podem ser exploradas e que se for com muita prudência, você consegue fazer viagens tranquilas aí. Eu já passei muito... É porque a gente tem muito essa visão da capital. A capital realmente é muito mais perigosa. Mas, velho, no interior, quando você está viajando de moto, eu nunca senti nenhum momento assim que eu dissesse não. Eu tive medo. Se eu tivesse alguma situação que eu dissesse não, eu passei por uma perigosa assim em relação ao assalto no Brasil. Eu, eu? Em assalto, não. Não, no Brasil... Assim, não. Eu tive em São Paulo. Não, sim. Mas enquanto está viajando, não, né? Não, não. São Paulo eu tive uma moto roubada, mas aqui é fogo, né? Agora, viajando... Na verdade, eu nunca... Dentro do Brasil, viajando, eu nunca tive nenhum problema assim. Não, nada, não. Muito bom. Mas, se viajando aqui, você corre com o teu amigo, né? Qualquer ponto que você para, você conversa com as pessoas, vem te perguntar e tal. É o contrário. Não, e aí que a gente que viaja de PCC já tem coisa especial. Porque qualquer posto que a gente para, que o cara olha, tu está viajando numa moto dessa, eu não acredito, não. É sério. Muito erro, cara. E vocês são maluco. É, exato. A gente parece tão doido numa motinha daquela, viajando. É isso aí. Legal. Massa, velho. Não, cara, é muito bom, assim, compartilhar exatamente esse tipo de história aqui, porque o que eu mais quero é incentivar o pessoal a viajar. Agora, incentivar, como você disse, com planejamento e com muita tranquilidade, para que não tenha problemas aí. É isso mesmo. Rafael, sem dúvida. Eu acho assim... Outro dia, eu fiz um vídeo dizendo dos tipos de mototurista, né? Eu vi. Por quê? Você viu? Porque tem muito cara que pergunta, pô, precisa de tudo isso aí? Precisa de... Fala, cara, não, ao gosto do freguês. Isso aqui é democracia e liberdade, né? Primeiro a premissa do motociclista. Que você tem liberdade. Mas eu comecei a colocar, tem um cara que pega uma mochilinha e sai e fala, eu não sei nem para onde ele vai, né? Tudo bem. Está errado? Não, é o que eu falei. Não está errado porque a premissa dos quatro tipos que eu dei lá é segurança. Se o cara está com equipamento, está com a moto revisada, então, beleza. É o barato dele sair sem planejamento, sem saber qual de coisa, beleza. Só que, para mim, é um negócio que não me deixa livre. Para mim, está planejado e eu estou livre. Por quê? É o que você falou. Eu estou lá com um negócio térmico lá no turpec. Se der algum problema eu subir na altitude, tiver uma pane, baixar para menos cinco e tal, eu tenho um cobertorzinho lá para me dar hipotermia, né? Eu fico imaginando um cara que não se preparou para uma determinada situação e se ele passa por aquela situação. Ele vai depender de alguém, você entendeu? Sim, sim. E aí perde a liberdade, cara. Você começa a depender das pessoas para fazer uma aventura ou um mototurismo, eu acho complicado. É verdade. E outra coisa, como você falou mesmo no vídeo da gasolina, é proibido? É. Mas entre ser proibido e você passar por um problema, você sabendo as consequências e sabendo que aquilo ali, que não é legal, mas você precisa dele, você analise e veja o que é melhor para você. É. Acho que assim, é o que eu digo. A gente tem que ter muito bom senso. Eu acho que com bom senso, tudo se faz muito bem, velho. É, aquilo eu falei, porque assim, eu falo no vídeo, é proibido, mas eu levo. Sim. Eu levo. Mas você sabe. Mas você sabe. Eu acho que o agente de trânsito, ele faz vista grossa, porque ele sabe do tipo de viagem que você está fazendo, pra ele, talvez você não ficar em risco na estrada, é melhor do que tomar multa por causa do galão de gasolina. Não, claro, claro. Com certeza. E eu queria agora, se tu estivesse um pouquinho, como foi que tu fizesse o curso, e fala um pouquinho mais do teu curso, porque é legal, muita gente não sabe disso, e é bom a gente estar divulgando, porque é muito mais seguro você viajar aí. Na verdade, esse curso, parte desse curso, né, ele estava antes no canal, só que aí eu resolvi algumas coisas, dar uma melhorada no conteúdo, dar uma melhorada, e coloquei ele à venda na página lá do canal, até pra manter. Você sabe que manter o canal tem um custo, você começa a melhorar equipamento, tem um tempo de pesquisa, às vezes quem não faz parte do canal não entende isso aí, é até legal pras pessoas saberem. É uma pesquisa violenta, não é fácil, às vezes, fazer um vídeo. Então, eu falei, pô, vou começar a vender. E aí, assim, eu tenho agora quatro materiais lá, né, cinco materiais. Uno que é planejamento básico, esse planejamento básico vem com os vídeos, e aí tem uma planilha. É uma planilha que é toda automática, e eu ensino com o tutorial você mexer com essa planilha. Aí depois tem o segundo vídeo, que tem o segundo material, que tem essa planilha, esses vídeos da planilha, e mais da toda a teoria como você montar o teu roteiro para o GPS. Eu uso um programa que se chama Tire Travel, que é um programa que é compatível com o Garmin, Tonton e alguns outros GPS. E ele é mais amigável do que o Basecamp lá, que é do Garmin. É muito mais amigável. Aí eu explico como é que é passo a passo, como fazer esse roteiro para o GPS, e colocar dentro do GPS também. Deixa eu ver se eu tenho... Aí depois vem as viagens. Tem algumas viagens que eu fiz o planejamento, e tem o planejamento completo da viagem. Ah, bom. E tudo isso, esses dois materiais que eu te falei, mais o planejamento, que é o Shuaia e a Tacama. Está completo até... O Shuaia, por exemplo, tem até os hotéis. Então, os hotéis que... Sugestão de hotel, o cara aí pode querer mudar e tal. Mas, assim, aquela história... Então, eu disponibilizei, e tem... Está tendo venda, assim, não. Muito mais toda hora, de vez em quando, pinga aqui no celular, que é aquela plataforma Eduzz, que eu vendo. O material todo online, o cara consegue comprar e baixar já. Seguro, cartão de crédito e tal. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. Acho que é muito legal, porque, assim, gente, é aquela história. Você, se você for pesquisar, você acaba achando isso tudo na internet, você vai ser o planejamento. Porém, a economia de tempo, que você ganha, e é o know-how da experiência de alguém que já fez isso daí, já passou, cara, isso aí é impagável. Vale a pena você comprar exatamente por causa disso, cara. Não, e aí, o que eu faço? O cara que compra, eu falo, eu só não vou fazer o roteiro pra ele. Mas, aí, ele tem acesso ao meu e-mail, pode ter, e, assim, qualquer dúvida que ele tiver, tal, no planejamento, aí eu ajudo, entendo? E uma coisa bem interessante a gente compartilhar é exatamente isso. Muita gente tem... Ah, mas o cara tá pagando, velho? O quanto foi que ele gastou pra ir lá, saber como é a estrada até Ushuaia, saber que ponto é que é ruim, que ponto é bom. Porque, veja, se você chegar no Google Maps, traçar a rota, show de bola, senta na moto e vai, quando você chegar lá. então, essa experiência daí, é importantíssima, e principalmente isso é... Cara, todo mundo tem esse tipo de custo e vale muito a pena. Acho que foi muito boa a ideia aí, acho que foi muito legal. E tem uns detalhezinhos, é isso, sem dúvida, que você falou, é isso mesmo, né? E os anos que você tá viajando, é experiência. Tem um negócio que eu falei, outro dia teve uma loja pequena aqui, até de bairro, fui dar uma palestrinha lá, que eles pediram, sobre o planejamento, teve uma hora que eu falei, teve um cara que achou graça, mas agradeceu. Por exemplo, eu tive uma situação, numa viagem, nessa viagem que eu fui pro Equador, de tanto que a gente parou, teve um problema lá no planejamento, o cara tinha feito um trecho lá, tinha errado, de tanto que a gente parou, eu tirei tanto o capacete e voltei, que assou minha orelha. Mas eu sou de ficar feio mesmo. O que aconteceu? Nos momentos seguintes da viagem, depois foi melhorando, eu botei esse paradrapo, vaselina. Então eu falei isso, isso, vaselina hoje é uma coisa que eu não deixo de levar, por quê? Ela serve pra isso, serve pro zíper, atacama, por aí, poeira, às vezes o teu zíper nem sobe mais, dependendo da jaqueta, você passa, acabou, capacete, você lubrifica aqui, então tem coisinhas assim, que é só viajando, só viajando, você vai pegando e você dá a dica pro cara, ele já não precisa passar pelo problema que você passou, né? A luva, por exemplo, a luva, se levar uma luva, aquelas luvas, o cara precisa tirar, pra uma pedágio, por exemplo, aquela luva que o forro vem junto, aquilo acaba com a viagem, se o cara comprar a luva errada, aí eu dou essas dicas também, vou falando sobre isso, vou ajudando, né? claro, eu nunca digo, a experiência que a gente tem aqui pra compartilhar, vale muito, 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 e vale, veja, é aquela que eu vou até falar de novo, quanto tempo você levaria pra aprender tudo isso? Então, meu velho, vai pelo caminho mais curto, porque a tua viagem vai ser muito mais segura aí, com certeza, muito legal, até com uma iniciativa dessa aí, muito legal mesmo, velho, né? E assim, um conselho que tu daria pra alguém que nunca viajou, quer começar a viajar hoje, a primeira coisa que ele já tem que pensar, fora o planejamento, que eu sei que tem que ser muito, mas o que que assim, que ele tem que pensar, o que que ele vai encontrar na frente, assim, qual seria uma dica, assim, o mais, sabe o que eu acho, Rafael? Primeiro, talvez viajar mais curto, né? Fazer viagens, não digo nem curtas, nem talvez dentro do Brasil, porque você vai tendo esses conhecimentos, ficar mais horas em cima da moto, ver como é que é o comportamento dele, inclusive cabeça, eu falo que planejamento, eu acredito que ele seja uns 40% de uma viagem, 60% é cabeça, então até pra ele ver o comportamento dele nessas viagens mais próximas aqui no Brasil, tal, e ver como é que ele vai se comportar fora, porque aquele negócio, uma coisa é você estar no conforto da sua casa, ou estar próximo da sua casa, fazer um passeio de final de semana, você vai e bate bom, outra coisa é você estar horas na moto, passar fome, passar frio, ou passar um calor excessivo, se hidratar, então essas coisas, que a pessoa tem que saber lidar, e até pra saber se é o barato dela mesmo, se é o mototurismo, tem alguém que diz, quando fala, pô, ah, é legal, eu vejo o cara viajando ali, mas a hora que ele viaja, eu falo, não, não é bem isso, prefiro pegar um avião, e... tem outro também, claro, cada um tem, mas... e outra, também acostumar a bunda e ir sentindo, porque no começo, eu fui um amigo, eu fiz uma viagem, eu fiz uma viagem aqui de Recife pra Piranhas, aqui em Alagoas, foram 500 quilômetros que eu fiz direto na PCX, uma tirada só, meu amigo, a bunda chegou doendo, viu? e aí eu falo, sabe a única coisa que faz você ir de novo? Paixão. Aí eu falo, aí você fala, pô, é isso que eu amo, acabou, minha bunda doendo, cara, eu vou e acabou. Não, e dói só nas primeiras, depois você começa a calejar e aí já tá de boa. É isso aí. Então assim, essas viagens menores e acesso a... tem muita informação hoje na internet, né? Calais como o seu, como o meu, tem um ou tantos outros, é ir acessando essas coisas, porque a informação tá aí, né, de bandeja. Muito bom mesmo. Ruba, eu só tenho a agradecer aí por você ter participado daquele Papo de Escuta. Pô, já acabou. Pra esse papo eu ia... Mas esse é um negócio, se a gente ficar aqui, a gente conversa a noite toda, mas já queria te convidar depois pra participar de outro Papo de Escuta aí, a gente já pode focar em algum assunto já específico e falar, acho que é muito legal compartilhar essa informação aqui e todo mundo adora esse tipo de entrevista aqui, porque cada dia eu conheço uma pessoa diferente aí, nova, que vai contribuir muito pro canal aí, velho. Muito obrigado mesmo. Rafael, eu agradeço, foi muito bacana, tô aqui à disposição e mandar um abraço aí pro pessoal do Papo de Escuta, tá bom? Valeu, valeu mesmo, velho. Valeu, Valeu, Ruba. Valeu. E pessoal, você sabe que toda quinta-feira tem um Papo de Escuta novo e você já sabe, então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e dá aquele like, né? Beleza? Até a próxima quinta. Valeu, tchau!